Oi meus amores, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou fazer, como é que eu estou fazendo o meu cronograma semanal, que aí os meus cuidadinhos, que vai tá te ajudando, principalmente você aí que tá perdido em como cuidar das unhas e tudo mais, eu vou tá te ensinando como é que eu faço, é simples, tá gente? Gente, esse cronograma, ele é um dos mais simples e básicos, é que vocês vão ter opções, tá? Espera vocês entrarem, qualquer dúvida me chama no PV e vai dar certo, aqui tá minhas unhas, gente, olha a diferença, essa unha aqui é a unha mais clarinha e essa daqui é a unha mais escurinha, mais manchada, né? Então, vamos lá, eu quando eu coloquei o cronograma, né, na semana que passou, eu não expliquei, na verdade, eu não, eu expliquei, na verdade, na legenda Algo deu errado, tente novamente Sério, Google? Voltei, gente, então, na primeira foto do meu cronograma, do que eu postei, três produtinhos, que eu postei aí, como é que vai ser o cronograma, tá explicado na legenda, tá? Mas eu sei que muita gente não vai dar legenda, então é por isso que eu tô fazendo aqui a live Deixa eu esperar vocês entrarem Vamos lá, vou começar aqui A minha primeira semana, gente, foi usando esses produtinhos aqui, ó É, eu coloquei, gente, como base É, nos cuidados, que é os bases simples, né, os bases A base mais simples que tem do cronograma de unhas Que é um sérum, tá? Uma base para unhas E um produto hidratante, tá? Vou explicar direitinho aqui Esse aqui foi da minha primeira semana, beleza? Quem quiser ver a foto do antes e depois da minha, tá aí no perfil Esse produtinho aqui, gente, ele é um óleo de cravo, tá? Ó, ele vai hidratar as unhas e as cutículas, ele tem cálcio e decantenol Ele é um produto não oleoso Mesmo ele dizendo que é óleo de cravo Esse aqui é diferente desse, tá? Daqui a pouco eu chego nele Já tem vídeo aqui, mas eu vou resumir mais uma vez Minha unha tá sem esmalte E eu passo ele Eu gosto de usar ele, gente, na minha unha sem esmalte E antes da base Só que eu coloco meio pouquinho Eu coloco menor quantidade do que essa daqui, tá? Quando eu passo base E ele vai absorver na unha Então, por que que eu uso ele na unha, gente? Porque a unha fica hidratadinha Mesmo depois de remover o esmalte, tá? Então, ela vai passar cinco dias com a unha hidratada Que a hidratada é maravilhosa Aqui você pode usar tanto na unha natural sem esmalte Como eu tô fazendo agora Depois de remover o esmalte, dar uma hidratadinha Pode usar antes da base É só você passar e massagear Esperar secar bem Ele não altera na fixação do esmalte Sendo que o esmalte vai fixar normalmente Obrigada, gente, pelas mensagens Olha, linda Essa base de esmalte, que linda Estou dodói, gente Tô fazendo aqui Mas tô dodói Por isso que eu nem vou prolongar muito Ó, já secou Então, eu uso ele antes da base Posso usar na minha cutícula Quando a unha estiver pintada Pode usar na cutícula, tá? E uso também Depois de remover o esmalte, beleza? Vamos lá A base que eu usei Na primeira semana que passou Foi essa base aqui Hipoalergênica Que é uma das opções que eu tenho De bases Pra quem tem alergia a formol Ou algum produtinho aí Que causa alergia Frederico Essa base é uma das opções, tá? Então, eu utilizei ela Pra vocês terem uma opção aí De base que não contém formol Que quem tem alergia Já vai dar uma ajudada Beleza? Eu já tenho aqui especificando mais Sobre as bases Tem vídeo aqui, tá? Sobre os serums Daqui é um serum E daqui é a base, tá? Então, já tem vídeo aí Falando sobre isso Gente Essa primeira semana No meu cronograma Eu tô fazendo assim Uma semana com uma base Aplicação de uma camada de base E a outra semana com duas camadas de base Que daqui a pouco eu vou explicar também Então, eu usei ela Ela é super fininha E seca bem rápido Os esmaltes dessa marca E a minha escolha De produto hidratante Foi esse daqui Que é um óleo Que eu fiz, tá? Quem quiser Eu vou botar depois no Frederico Pra cá Depois eu tenho um vídeo No meu canal no YouTube Onde eu faço os meus óleozinhos Esse daqui é um óleo natural De alecrim Tá? Ele é feito com azeite Mas pode fazer com óleo de coco Pode fazer mix de óleos também Esse óleo de alecrim Ele ajuda no crescimento da unha Ele é maravilhoso Frederico, pra cá Pra cá, Frederico Anda Eu uso esse Ai, gente Espera aí Bora, anda, Frederico Desculpa aí, gente Quem tem filho Vai entender Então, gente Eu uso esse óleozinho aqui Ele é um hidratante, tá? Eu uso esse óleozinho aqui Depois que eu removo esmalte Eu uso na minha cutícula Quando eu estou com a unha pintada Muita gente esquece Mas tem que hidratar as cutículas Com as unhas pintadas Porque a chance de quebra A gente vai diminuir, tá? Porque quando a gente pintar a unha Essa parte aqui Vai receber todo o produto de limpeza, né? Que a gente usa e tudo mais E vai ressecar E eventualmente vai descamar E vai quebrar Desculpa, gente Estou afregando É que está complicado aqui Ó Ele vai ficar oleosinho Gente, eu recomendo vocês usarem Esse óleozinho aqui Pelo menos uma hora Vocês vão ver a diferença Não de vocês, tá? Então, foi essa O cronograma que eu fiz Da primeira semana Foi um serum Óleo de cravo Uma base fortalecedora Base hipoalergênica, tá? Aqui tem uma base Pode ser qualquer base Que você tiver, tá? Eu estou dando opções de base Porque eu tenho várias bases E esse aqui também Na foto do cronograma Eu não sei se dá para colocar aqui Na foto do cronograma Acho que não dá Na foto do cronograma, gente Eu tenho lá especificando Um óleo Nessa parte aqui Um óleo, um creme Uma pomada Uma cera Tá? Então eu escolhi o óleo Beleza? Sem mais enrolação Agora eu vou para A próxima Próximos vídeos, né? Não use acetona, tá, gente? Se você quiser Fazer um cronograma bonitinho Que é a insuane bonita Que não se agrida tanto Que não quebre tanto Use removedor Eu super recomendo E sou fã Nesse removedor aqui Da Pharmax Ele é maravilhoso Para tirar Os glitters, tá? Então eu já super gostei dele Então use removedor Sem acetona Porque o acetona, gente Ele vai Qualquer hora Ele vai Fraquecer sua unha E ele não é muito legal Eu uso acetona Geralmente Para tirar Sujeirinha aqui Para limpar a unha Ou esmalte muito difícil Como glitter Muito grosso Esmalte mais forte Que eu sei Que vai demorar Para sair Então eu uso acetona Mas não é toda semana Tá? Então Se a sonha Está fraca Está quebradice Está descamando Usa removedor Porque não adianta nada Se você fazer um cronograma E continuar usando acetona Várias vezes aí Durante a semana Tá? Usa pelo menos Uma semana assim Outra não Que não faz Não faz mal Esse daqui Eu vou postar a foto amanhã Mas eu já vou fazer logo aqui Para vocês verem Tá? Vou explicar um pouquinho A foto eu vou postar amanhã Tudo explicadinho Do resumo que eu estou fazendo aqui De como eu vou estar usando Mas eu vou estar explicando Para vocês em vídeo Beleza? O meu cronograma Dessa semana Que vai começar agora Eu só vou começar Amanhã Quando eu for pintar Minha unha Tá? Não Eu vou começar hoje Eu vou começar hoje Desculpa Vou começar hoje Então o que é que eu escolhi? Gente Como vocês sabem Eu tenho muitos produtos Para as unhas Porque eu faço teste Eu fazia teste Eu sou viciada Em produtos De unhas E tudo mais Então eu escolhi Esse daqui O primeiro produto Gente Que eu vou estar usando Ele é um serum Tá? Ele é um vitalizante Para as unhas Vou mostrar aqui Para vocês Ele é um complexo Fortalecedor Para unhas quebradiças Ó gente Preste atenção Na descrição Da embalagem Tá? Aqui tá dizendo Aplique sobre as unhas E deixe secar naturalmente Podendo esmaltá-las Em seguida Tá? Então esse daqui Você pode estar usando Antes da base E eu gosto bastante dele Ele deixa a unha Maravilhosa E não muda A fixação Do esmalte Valeu Helena Obrigada Ó gente Esse daqui É um serum Então ele vai secar Na unha Ops Meu cidário Tá caindo Gente Tá tudo Ó Esse daqui É um serum Vou passar aqui Na minha unha Vocês podem ver Passar aqui Na minha unha Natural Tá? Ó Passa E espera secar Não tem problema Esse daqui Eu gosto De estar usando Ele na minha unha Sem esmalte As opções Que eu vou mudar Aqui pra vocês Tá? Pode passar ele E depois Vim passar a base Beleza? Pode passar ele E depois Vim com produto Cremoso Hidratante Tá? Então Opções Pra vocês Tirem print Já tem vídeo Dele aqui Ele é maravilhoso Tô viciadinha nele Gente Deixa eu ir tomando Esses produtinhos Vamos lá Como é o nome Dessas bases Já tem vídeo Aqui Das bases Tá? Que eu tenho Eu vou postar Também as fotos Gente Todos os produtos Que eu uso Em mim Nas minhas unhas Faço teste E tudo mais Tá no perfil E tem No IGTV Ah Essa semana Gente Eu vou estar usando Duas bases Tá? É obrigado? Não Gente Eu vou usar Porque eu quero Tá? Mas não é obrigado Eu vou estar usando A base Nutribomba Que vai ser Uma primeira camadinha Camadinha fina Tá? Antes de usar Balança bem A base Já tem aqui Dizendo Já tem aqui Falando como é que Eu uso a base Então A minha primeira base Que eu vou aplicar Na minha unha Amanhã eu vou mostrar Pra vocês Tá? É porque hoje Tá meio difícil De falar A primeira base Que eu vou estar aplicando Vai ser essa base Aqui Beleza? As opções de base Gente Que vocês vão estar usando Vai Vai depender Do que você vai ter Em casa Só tô dando aqui Dicas de algumas bases Que eu tenho Pra vocês terem Uma noçãozinha Do que vocês Podem estar fazendo A segunda A base Vai ser essa base Aqui 7 em 1 Da cola Trend Né? Da Avon Posso estar usando Só ela? Pode estar usando Só ela Porém como eu tenho Muita base Eu vou estar usando Aqui duas camadas De base Então vai ser Uma camada fina Dessa E outra camada Fina dessa aqui Da marca da Avon Tá? A marca da Avon Acho que ela não tem Formol Ela é Alguma coisa Free Mas eu não lembro como Então aqui já é uma base Com formol Base comparecedora Que é uma base Mais completinha Mas ela não contém Formol Beleza? Então essas As bases Que eu vou estar usando É nessa semana Tá? Como eu só vou pintar Minha unha amanhã Eu só vou usar amanhã Tá com o tempinho Já tô terminando E a opção De hidratação Tá? Eu tenho várias opções Aqui de hidratação No meu perfil De creme Ceras Tudo mais A cera Que eu estarei usando Essa daqui Que eu já comecei a usar Hoje É a base Ai gente Pela aqui do Frederico Quem tem filho Sabe A cera Que eu estarei usando É essa daqui Da Granato Pode estar usando Outra Pode gente Usa o que vocês Tiverem em casa Pode estar usando Um lugar dessa Pode estar usando Pomada Creme Outro tipo de cera Cera caseira também Pode estar usando Óleos E tudo mais Eu vou estar usando Essa daqui Boa noite pra vocês Meu povo Como é que vocês estão? Tive alguma Alguma Perguntinha Sobre isso Então Isso daqui Eu gosto de estar passando Na minha unha Natural Tá? Diferente Da Da De aplicar na cutícula Eu gosto de aplicar Na cutícula Mas eu vejo Que eu prefiro mais Ela na unha natural Então É uma das opções Aí Que eu vou estar usando Tá? Ó gente Eu vou estar usando Ela na minha unha Pintadinha E depois que Remover o esmalte Tá? Óleos Ficou bem hidratante Ela é mais Emoliente Né? Que é mais Molinha Ó Vai ficar hidratando Aqui a cutícula Até Na hora Que eu for Lavar A minha mão Então Vamos lá Pode estar usando Esse daqui Na unha Pintada Nas cutículas De boa Eu gosto De estar usando Principalmente Na unha natural Tá? É só passar Massagear Bem Ó Massageia Bem E deixar aqui No mínimo Uma hora Quando você for dormir A unha Vai estar Hidratadinha E sério Vocês vão acordar Com a cutícula Gente Hidratada Maravilhita Então é esse Gente Ó Vocês nem me avisam Que tá aqui Gente Agora Então é isso Ó O meu Sérum Vai ser O vitalizante Uma camada De base Bomba Na nutribomba E outra Camadinha De base E meu Hidratante Vai ser Esse daqui Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre isso Me comenta aí Que eu estarei Respondendo Gente Talvez amanhã Tenha live Fazendo esmaltação Que eu ainda Não decidi Eu não vou fazer A esmaltação Agora Porque Eu não escolhi Meu esmalte Olha gente Olha a cor Dessa une Aqui ó Tudo que eu uso Nessa une Eu uso nessa Tá? Olha a cor Dessa une Mas eu não ligo Muito não Só pra mostrar Pra vocês Que acontece Comigo Lembrando Gente Lembrando Tá? Que já tem vídeo Falando Sobre as cenas Que eu uso Tá? Tem vídeo Falando Sobre as bases Que eu tenho Pra vocês Terem opções De base Tem o vídeo De cérum Tem vídeo De óleos Tem vídeo De removedores Tem todos Os meus Produtinhos Estão aqui No IGTV Quem não sabe Que é o IGTV Tem aí perto Dos Destaques Tá? É... Tudo que eu tenho Eu mostro aqui Tudo, 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 tudo Então é isso Eu vou finalizar A live agora Minhas unhas Estão assim Eu vou dar uma Eu vou dar uma hidratadinha E já vou começar Tá? É... Como eu não vou pintar Minha unha Hoje Tá? Eu vou Já tá Vou estar usando O vitalizante E a serinha Tá? É o que eu vou estar Usando hoje Como eu só vou pintar Amanhã É isso que eu vou estar usando E as bases Eu só vou usar Amanhã Bom, só pra mostrar pra vocês A minha unha Eu tinha lixado Na live Do Tic Teco Né? Teve a live lá Na outra semana No Tic Teco Então Eu lixei bastante Ela E ela tá assim Só pra mostrar pra vocês Não vai ficar registrado E é isso aí, gente Um beijo E até mais Ai, não esquece de compartilhar Esse vídeo com as amigas, tá? Que ajuda bastante E é isso aí